Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Vamos chegando, bora, bora! Fono na Prática começando! Sejam muito bem-vindos pessoal! Fono na Prática! Oi Paula, oi Amanda, oi Luciana, Adriana... Gente, mais um Fono na Prática. O Fono na Prática são encontros semanais que nós vamos ter aqui todas as quartas-feiras, meio-dia e meia. Ô Adri, muito obrigada, sou sua fã! Obrigada, Adri! Então toda quarta-feira, meio-dia e meia, estaremos aqui com um conteúdo bem específico para vocês, para nós, fonoaudiólogos, que vivemos aí na Prática Clínica, né? Semana passada, falamos sobre a neurociência aplicada à fonoaudiologia. Quem não viu essa live, essa aula, tá salva no feed, tá bom? Porque é uma continuidade do que nós vamos falar aqui. Eu tenho tentado separar alguns conteúdos que vão se interligando um no outro, para que vocês consigam fazer aí cada vez mais melhores raciocínio clínico, né? Porque o sucesso da Prática Clínica depende do nosso raciocínio clínico e do quanto que a gente consegue explicar esse raciocínio clínico para a família, aplicar com a criança, né? Então é isso que eu desejo aqui com o Fono na Prática, tá bom? Muito obrigada, Helenice, que também disse que é minha fã. Ô, gente, que legal! Fico muito feliz e agradecida com os elogios e principalmente com o carinho de vocês, tá bom? Oi, Gigi, tudo bem? Agora que eu vi que meu dente tá sujo, hein, gente? Ô, Jesus, misericórdia! A Gigi esteve comigo ontem na mentoria do curso de Fala e Linguagem, né, Gigi? Então vamos lá, pessoal, compartilhem a live para que mais pessoas venham, cheguem a tempo para pegar desde o início o conteúdo, né? Obrigada, Betânia! Já pensem aí nos pacientes de vocês que vamos conversar, tá bom? Preparei alguns materiais bem legais. Então, seguindo o conteúdo que falamos... Ah, minha mãe! Também sou sua fã! Ô, mãezinha, obrigada! A Gigi amei a mentoria e super indico o curso de Fala e Linguagem Infantil. Obrigada, Gigi! Obrigada, gente! Então, vamos lá! Semana passada falamos sobre a neurociência aplicada à fonodiologia. Eu expliquei o quanto que na prática clínica nós precisamos entender da teoria, do estudo linguístico, mas também entender muito sobre como o cérebro da criança funciona, né? Porque na prática clínica nós vamos unir estas duas questões. A parte linguística do código que a gente estuda e que vamos tentar entregar, aplicar, passar para a criança através das nossas estratégias, mas nós precisamos entender como o cérebro da criança funciona. Então, pensando nisso, a gente começa aqui o assunto da nossa aula de hoje, que é estratégias... Estratégias, peraí, cadê? Estratégias, não. Habilidades cognitivas nas estratégias de fala e linguagem infantil. Esse é o nosso tema, eu coloquei aqui em cima, ó, tá? Habilidades cognitivas nas estratégias de fala e linguagem infantil. Sempre que eu compartilho estratégias, ideias de atividades, eu sempre gosto de pensar em raciocínio clínico por trás dessa estratégia. E é isso que eu faço também na comunidade, Terapiando com Amor, né? Toda ideia de atividade que tem lá tem uma aula de raciocínio clínico antes. E nenhum raciocínio clínico, gente, vai ser igual ao outro. Assim como nenhuma estratégia aplicada ao longo do dia no seu consultório, mesmo que você utilize os mesmos recursos, elas não vão ser iguais, elas não vão percorrer o mesmo caminho. Por quê? Vamos entender primeiro o que é habilidade cognitiva, né? Habilidades cognitivas, no plural mesmo. Por quê? É um conjunto de aptidões, de capacidades, certo? Que uma criança precisa ter para aprender. Então, quando a gente pensa em habilidades cognitivas, nós estamos pensando em capacidades, em aptidões que uma criança precisa adquirir para aprender. Então, quando a gente pensa nessas habilidades cognitivas, são elas que vão permitir a criança aprender. Aprender o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente sabe que todo o aprendizado funcional inicia-se através da interação. Então, até para uma criança desenvolver interação, percepção do meio, conhecimento das pessoas que rodeiam ela, tudo isso começa através das habilidades cognitivas. Porque ali na mente da criança, na parte do cérebro dela, vão haver conexões que irão acontecer primeiramente por meio das experiências que essa criança vai viver. Então, a base para essas habilidades cognitivas começarem a se desenvolverem na criança, tudo inicia-se pela sensação, pela percepção, pela atenção e pela memória. Mas também não podemos esquecer que no plural, sensações, percepções, atenção, também tem vários tipos de atenção. Memória, também temos que entender os processos de memória. Por quê? Porque aqui já no início, cada terapeuta, cada fono que está aqui, vai percorrer um caminho com o seu paciente. Com uma criança, talvez você vai percorrer a estrada, o caminho de buscar para essa criança mais percepções e sensações organizadas para que ela possa, pelo menos, ligar o sinal de alerta dela para aprender com você. Com outra criança, um outro fono, já está buscando mais processos atencionais da criança. Mais processos de memória para essa criança aprender e dominar o código linguístico ou então desenvolver a parte motora de fala. Então, por isso que eu escolhi essa imagem para representar a nossa prática clínica. As várias estradas que nós precisamos percorrer quando pensamos em habilidades cognitivas dentro das nossas estratégias de fala e linguagem infantil. Na minha prática clínica, eu costumo ter os meus recursos favoritos da semana. E eu fico a semana, às vezes até assim um mês, com aquele recurso que é o meu queridinho. E esse recurso, eu vou criando várias formas de trabalhar com ele, com a minha criança. Isso é o que? Isso é raciocínio clínico, mas é também entender que aquele recurso, ele está sendo apenas um condutor, certo? Um meio para eu alcançar a criança. A estratégia, de fato, ela vai estar ali junto com aquele recurso. Então, um recurso, quando eu apresento para a criança, eu posso apresentar de uma forma, eu posso solicitar de outra forma. Então, a gente vai modificando aí a nossa prática clínica. E isso vai depender muito do raciocínio clínico de vocês que eu pretendo ajudá-los, tá bom? A construir. Então, quando a gente pensa em habilidades cognitivas, nós precisamos saber que é a aptidão que cada um tem individualmente de interpretar os estímulos do ambiente em volta e também em si mesmo, para tomar decisões acerca do próprio comportamento. Então, vejam bem, é isso que a gente faz na prática clínica, não é? Nós queremos que a criança tenha aptidão, certo? Para interpretar as informações que ela recebe, que ela processa, né? E então, ter um comportamento de dar uma resposta, seja por meio não verbal ou verbal. Esse é o caminho que a gente precisa percorrer, é a estrada, certo? Então, as estratégias terapêuticas, o recurso, a forma como você vai apresentar aquele recurso para a sua criança, esse vai ser o veículo. As habilidades cognitivas que você está estudando e vendo que a sua criança precisa, vai ser o caminho que você vai usar e percorrer para chegar até essa criança. Pensando nisso, é muito importante aqui, na prática clínica, a gente já começar a entender a diferença entre como uma criança adquire a capacidade de aprender e como uma criança aprende a falar. Vocês precisam saber explicar muito bem essas duas questões. Eu quero que vocês param aí agora e pensem assim, ó, vou dar um tempinho para vocês pensarem, certo? Se vocês tivessem que vocês me dar uma aula, me explicar como uma criança adquire capacidade de aprender, como uma criança aprende a falar, vocês conseguiriam diferenciar essas duas questões? Sim, não, mais ou menos, quero saber. Porque aqui começa, gente, tudo, aqui começa tudo, certo? Dentro de uma estratégia terapêutica. Vocês conseguem entender essa diferença? Como uma criança adquire a capacidade para aprender, do que como uma criança aprende a falar? Não, isso aí, mas não fica triste, não, que vocês vão aprender. Quem mais parou aí para pensar? E eu quero já também convidar vocês a fazerem um exercício quando vocês estiverem estudando, até pensando no caso clínico de vocês. Façam essas duas questões para vocês montarem um raciocínio clínico. Como a criança adquire a capacidade de aprender e como essa criança aprende a falar. Porque quando vocês conseguirem entender essas duas diferenças, vocês vão começar a encontrar o caminho do planejamento terapêutico de vocês para criar a estratégia terapêutica. Eu quero saber se essas perguntas estão confusas, porque, ó, só duas pessoas que me responderam. Sinceramente, não. Isso eu preciso saber, porque em cima disso eu vou criar mais conteúdos para vocês, eu vou tentar explicar mais, entendeu? Também não é algo que eu comecei sabendo, isso requer muito estudo, isso requer muita prática clínica, que é a minha paixão, né, gente? Pegar o que eu estudo e aplicar na prática clínica. Então, eu estou aqui para ajudá-los. Então, eu quero saber se vocês conseguem entender muito bem e diferenciar essas duas questões. Como uma criança adquire a capacidade de aprender? Como a criança aprende a falar? Então, pensando nisso, a gente precisa entender primeiro a questão número um. Como uma criança adquire a capacidade de aprender? Por quê? Porque se uma criança está tendo dificuldade para adquirir essas capacidades, essas habilidades para aprender, você fono na sua prática clínica, vai ser muito difícil você conseguir chegar lá na fala e na linguagem. Porque a capacidade de aprender começa de forma intrínseca e na forma como a gente processa os estímulos sensoriais. E quando a gente, nós fonodiólogos, pensamos nos estímulos que nós estamos dando, nós pensamos muito mais no código, na linguagem, no modelo da fala, não é? Só que isso é algo complexo, é algo abstrato, que depende muito mais já da capacidade da criança de processar as informações. Então, isso já são informações que essa criança precisa processar. Nós fonodiólogos estamos nessa fase de ajudar a criança a processar as informações, a adquirir, armazenar essas informações e processá-las. Só que antes ela tem que ter a capacidade, certo? De receber essas informações. Ela tem que ter a capacidade de aprender. Entende? E eu não estou falando ainda de código linguístico, eu não estou falando de fala. Então, independente da idade da sua criança, você sempre precisa ver se ela está tendo capacidades para aprender. Isso, gente, até nós, no dia a dia, nós precisamos estar vendo se nós estamos tendo capacidades, né, para aprender. Por quê? Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos pensando em outras coisas, às vezes é algo tão novo que a gente não consegue aprender. Eu falo por mim, entendeu? Matemática, para mim, não é só porque eu sou fono, não, e a maioria das fonos tem dificuldade em matemática. É algo que eu tenho desde criança. Então, hoje eu já fiz a minha avaliação neuropsicológica, já busquei saber as causas que acontecem aqui no meu cérebro, porque eu tenho algumas dificuldades específicas em aprender, inclusive, né? E isso me mostra o quê? Porque aprender matemática é muito difícil, me faltam capacidades, certo? Cognitivas de recepção, de processamento dessas informações que antecedem a forma como eu vou aprender, tá? Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo, assim. Na minha avaliação neuropsicológica, deu sugestivo de descalculia, descalculia, que é um transtorno específico de aprendizagem na área dos números, ok? Só que junto com o meu diagnóstico, veio o TDAH. Então, eu tenho TDAH do tipo combinado e moderado, ou seja, déficit de atenção e hiperatividade. Voltando pra quando eu fui aprender matemática, que eu era lá pequenininha, me faltavam as principais capacidades cognitivas para aprender a matemática. E como a matemática era algo que eu não gostava, que eu não tinha motivação, eu não aprendi. Então, hoje, pra de fato eu saber se eu tenho um transtorno na área exclusiva da matemática, da descalculia, eu teria que, medicada, como eu estou tomando a medicação com os meus processos cognitivos em ordem, estudar matemática, certo? E aí vai envolver a motivação, vai envolver várias questões. E aí eu vou ver se, de fato, eu conseguirei processar essas informações. Só que hoje eu já sou adulta. Como a gente faz com a criança? Não é? A gente precisa, antes de tudo, entender o que que tá faltando na cabecinha dessa criança para ela receber as informações. Então, essas informações, a fala, a linguagem, elas não começam já com o código. Elas não começam já com o modelo. Elas começam através das sensações. do sistema sensorial dessa criança. E o que que é esse sistema sensorial? O sistema sensorial, vocês vão pensar que é aquele motorzinho que vai ligar o sistema de alerta dessa criança para receber essas experiências. Tudo, 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 tudo é experiência. Então, até uma comunicação, até uma informação que alguém vai transmitir para essa criança é uma experiência. Só que essa experiência de percepção para receber o que me transmitem começa primeiro com o ambiente. começa primeiro com a percepção do meu corpo nesse meio e nesse espaço. Porque se eu não tenho ainda um controle e uma organização do meu corpo nesse espaço, eu não percebo o meu corpo nesse espaço, ou então esse espaço, ele é muito para mim, o meu sistema sensorial já vai começar a ficar todo alterado e ali a forma como eu vou receber as informações e processar já vai ser totalmente alterado. Ok? Então, o sistema sensorial é ele que permite uma criança adquirir a capacidade para aprender. Por isso que nós, fonoaudiólogos, quando nós vamos atender uma criança, antes de pensar nas estratégias terapêuticas, nós precisamos pensar nesse sistema sensorial da criança. Os profissionais que cuidam dessa área e dessa parte são os terapeutas ocupacionais. Ok? Contudo, nós precisamos entender para nas nossas estratégias, nas nossas sessões, onde vão haver comunicação, troca, saber como essa criança funciona para organizar as estratégias terapêuticas para ela. Por quê? Se é uma criança que ainda não tem percepção do corpo dela no espaço, ela não consegue organizar o corpo dela naquele espaço, naquele ambiente, certo? Tudo que ela vê, ela quer pegar, ou então ela fica buscando muitos estímulos, ela não consegue sentar, ela não consegue ficar um tempo ali, trocar, experimentar de forma adequada, como que nós, fonodiólogos, vamos trabalhar com essa criança? Diferente daquela outra criança, mais acanhadinha, mais escondidinha, que tem medo do ambiente. como que nós vamos trabalhar e acessar essa criança? Então, entender esse sistema sensorial de cada paciente nosso, nos dá capacidade de saber como essa criança aprende, certo? E, principalmente, por que que ela não está aprendendo? E aí, isso já vai te direcionar para as suas estratégias terapêuticas para o ponto dois, como uma criança aprende a falar. Então, o primeiro ponto é entender esse sistema sensorial da criança. O que que é isso, né? É um conjunto de ações aplicadas a um processo que permite alcançar um comportamento previamente almejado. Então, o sistema sensorial é a base. Como que nós buscamos e queremos algo funcional da criança sem entender a base? A funcionalidade de uma criança depende da base. Qual seria essa base? A regulação desse sistema, a discriminação dessas informações, dentro de um tempo e de espaço, ok? Vocês estão acompanhando? É claro que a atenção, né? Porque a regulação desse sistema sensorial vai ligar o nível de alerta da criança, ou seja, vai dar a ela a atenção para conseguir discriminar, certo? Essas experiências sensoriais que estão atravessando ela, ok? E junto com isso, essa criança também tem que ter a capacidade de repetir essas experiências. Ou seja, repetir, ter esse sistema regulado, ter atenção, ter discriminação. Então, é um processo que nunca tem fim, ok? Porque o tempo todo, esse sistema sensorial da criança está sendo exposto a informações diferentes. Então, essa regulação sensorial, ela precisa estar acontecendo de forma intrínseca à criança. Quando isso acontece de forma alterada, é onde os terapeutas precisam ajudar essa criança. E é onde nós, fonodiólogos, precisamos saber, porque às vezes nós estamos com uma criança que ainda falta tanta base para ela aprender a fala e a linguagem que as suas estratégias terapêuticas vão precisar ser diferentes do que seria se você já fosse trabalhar a fala e a linguagem. Isso acontece muito com crianças por volta, assim. Vou falar de crianças que ainda não têm diagnósticos, né? Fechados, porque a gente sabe se uma criança já chega para a gente com um diagnóstico de autismo, nós já sabemos que o nosso primeiro passo vai permanecer aqui, ó. Nessa parte sensorial e do sistema sensorial. Mas se você recebe uma criança que não tem um diagnóstico e que a queixa é exclusiva de fala, que logo a gente já pensa aí num transtorno motor de fala, em estratégias que vão envolver aprendizagem motora de fala, né? Se você já está pensando em como ensinar essa criança a falar sem pensar nesse sistema sensorial, você em algum momento nas suas estratégias vai se sentir perdida, vai sentir assim, não está dando certo isso, essa criança não está recebendo, essa criança não está processando, essa criança não está generalizando. Será que são as minhas estratégias? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ou será que essa criança tem outra coisa, né? Então, para que você encontre essas respostas, independente da queixa, sempre encontre essas quatro questões aí que envolvem como uma criança adquire a capacidade de aprender, tá bom? Eu... Aqui, gente, vocês têm alguma pergunta, vocês gostariam de me perguntar algo antes de nós irmos para o ponto dois, que é como uma criança aprende? Já pensando aí nos pacientes de vocês, tem alguma pergunta, algo que vocês gostariam de me trazer a respeito dessa parte um, como uma criança adquire a capacidade de aprender e do sistema sensorial? Ou posso seguir já para o passo dois, como uma criança aprende a falar? Seria o caso de encaminhar para a T.O. para um trabalho multidisciplinar? Sim, Bárbara. Elane está entendendo bem. E quando a criança tem hipersensibilidade? Então, dentro desse sistema sensorial, você precisa entender onde que é essa hipersensibilidade da criança. É uma hipersensibilidade no sistema tátil? É uma hipersensibilidade no sistema visual, auditivo, vestibular, interoceptivo? Né? Essa hipersensibilidade, ela está em qual sistema? E aí, dentro também dessas questões sensoriais, vão existir as questões de postura corporal, de pró-procepção, vão existir as questões também de praxis, né? Que é o planejamento de ações. Então, a gente também precisa entender isso. Essa criança, ela está tendo uma hiperreatividade, ok? E como que está a parte também dela de se organizar e de planejar ações aí dentro desse ambiente? Porque, às vezes, a quantidade de estímulos e de demandas que essa criança está recebendo, ela não está conseguindo se organizar para planejar o corpo dela naquele espaço. Entende? E aí, é claro, isso tudo pode estar junto. Então, sim, gente, um terapeuta ocupacional é fundamental, ok? É fundamental. nesses casos onde a gente vê que há uma base ali muito significativa que prejudica essa criança aprender, aprender qualquer coisa, né? E essas crianças, elas chegam para a gente aí com dois anos, dois anos e meio, né? Aí a gente já precisa, antes de tudo, já ficar com esse sistema de alerta porque tem algo de base que está prejudicando essa criança falar. E aí, não adianta você ficar lá tentando, tentando, sem você conhecer a base dessa criança, ok? E a criança que ela é hiperreativa, né? A gente precisa entender como nós vamos trabalhar nas nossas sessões. Então, o primeiro ponto, ela é hiperreativa, você precisa observar em qual sistema como eu estava falando, né? E aí, você vai precisar dar para essa criança um suporte, certo? Um suporte dentro do que não causa nela uma hipersensibilização, assim, uma questão de rejeição, sabe? De medo. Então, sempre trabalhar com a previsibilidade com essas crianças, né? Uma criança que é hipo, ou seja, ela tem uma baixa percepção dessas informações, muitas vezes é uma criança que não sente muito, é uma criança que pode estar fazendo maior barulho, pode estar caindo as coisas perto dela, é uma criança muito mais, assim, estabanada, que não percebe as coisas, é uma criança muito buscadora de estímulos também, né? É diferente da criança que ela é hiper, então, se ela é hiper, tudo é demais para ela, então, aquela criança que vai ter um perfil muito mais de alerta do que que está por vir, então, pode ser aquela criança que fica muito no colinho dos pais, no colo dos pais, né? No colinho, não, que fica muito querendo a mãe, que tem uma dificuldade de separar a mãe, que tem uma dificuldade de explorar até seu ambiente, né? No curso de fala e linguagem infantil, eu mostro esse processo de avaliação, como eu organizo o ambiente de uma forma que eu consiga ver já na primeira consulta como essa criança vai se organizar e explorar o ambiente. Então, na minha primeira consulta, eu deixo a criança livre, eu deixo sempre uma caixa, um baú cheio de recursos, tá? Então, também não deixo já à disposição da criança, por que que eu deixo dentro de um baú? Para eu já ver se vai despertar na criança a curiosidade dela olhar aquilo. Então, uma criança muito hiper responsiva a esses estímulos, só de chegar ali no consultório, ela já fica em estado assim de alerta. Então, ela não explora muito, ela esconde, ela até quer, mas ela precisa da ajuda do pai e da mãe, né? Então, tudo isso que você for, não precisa tentar fazer, diminuir a demanda de quantidade de estímulos. Esse ambiente precisa ser acolhedor para essa criança. esse ambiente precisa trazer para ela um conforto. E como vai ser esse conforto? Com muita diminuição de estímulos visuais, auditivos, certo? Deixa ela ficar ali com a mãe, porque é a segurança dela. Então, se você atende uma criança hiper e você quer atender sozinha, sem a mãe, logo de início, não vai dar certo. se você já quer pôr essa criança sentada, né? E muitos estímulos para ela processar, isso tudo pode estar sendo demanda demais para ela e ela vai tendo uma aversividade, tá bom? Estou vendo aqui que tem mais pergunta. Crianças com TDAH também tem essa dificuldade no sistema sensorial? Sim, tá? Tanto que esse sistema sensorial, ele é o que ajuda no desenvolvimento das funções executivas, né? É o primeiro pilar, porque essa discriminação dessas informações sensoriais já começa ali a percepção de tempo e de espaço, né? Como eu vou organizar e planejar o meu corpo dentro desse espaço? Então, ali já inicia-se uma função executiva e o TDAH tem uma dificuldade, nessa organização e nesse planejamento de ações, né? Então, dependendo quando uma criança que tem TDAH ela é exposta a um ambiente com muitos estímulos, ela quer pegar tudo ao mesmo tempo, ela pensa em tudo. Agora, como a gente começou a falar de TDAH, é importante pensar que o TDAH de fato é um diagnóstico que se dá, que é fechado só após sete anos, aos quatro, aos cinco, dá pra gente ter indícios, só que ainda não é possível concluir que essa criança tem TDAH. Então, é importantíssimo trabalhar essa regulação, essa acomodação sensorial, essa integração sensorial com a TO, até pra de fato dar um diagnóstico diferencial aí de TDAH. E as crianças que têm uma hipersensibilidade aos sons, né? Então, é uma hipersensibilidade do sistema auditivo, mas é interessante saber se não há um outro sistema aí que também está fazendo essa criança não perceber esses estímulos auditivos, auditivos como uma informação pra ela processar, né? Então, tem duas questões aqui, às vezes essa criança ela está recebendo tanta informação auditiva e ela não está conseguindo acompanhar as informações, ou seja, discriminar que isso desregula ela, tá? Ou não, pode ser uma criança que qualquer estímulo no ambiente já incomoda essa criança. então a gente começa antes pelo estímulo aí tátil, né? Pelo visual pra conseguir acessar esse sistema auditivo da criança. Gente, eu não sou T.O., gostaria de ser, quero estudar cada vez mais, então eu estou falando aqui pra fônus, tá? Eu não estou tentando dar um conteúdo de outra área, pelo contrário, eu quero ajudar fônus a entender cada vez mais como poder ajudar os pacientes, tá? Então eu estou explicando pra vocês como eu faço na minha prática clínica. Então se eu recebo uma criança que tem essa queixa de hipersensibilidade auditiva, primeiro ponto, qual é a idade dessa criança, né? Porque se a gente está pensando numa criança com seis, sete anos, já dá muito mais aí pra gente fazer exames e de fato ver como que está essa maturação das vias auditivas, a parte do recrutamento, né? Agora, se a gente está pensando numa criança pequenininha, a gente precisa olhar todos esses outros sistemas como eles estão funcionando. Porque às vezes uma criança ela não percebe, ela não discrimina as questões visuais e táteis, né? E vestibular também de forma adequada e que quando esses estímulos auditivos chegam para ela, eles não têm interpretação, ela não sabe o que é, o que fazer isso, causa um grande incômodo. Então a gente precisa entender essas questões por onde a gente vai começar, né? Acho que eu respondi todas. Leonardo está no sétimo semestre de forno, está cada dia mais apaixonado. Parabéns, Leonardo! ensinado. Então agora que já entendemos o que é necessário para uma criança aprender, nós vamos pensar agora como uma criança aprende a falar. Porque se nós vamos ensinar uma criança falar, ela já tem que ter capacidade de aprender, não é? Ela já tem que estar de alguma forma com conteúdo, com conhecimento ali na cabecinha dela. porque a fala depende da linguagem e a linguagem ela acontece por meio da comunicação e essa comunicação ali já mostra se essa criança está aprendendo algo, não é? Então a fala ela vai depender da linguagem, ok? A fala o ato motor, a questão de programar esse conhecimento, esse código linguístico em sequências motoras, a fala é isso, é uma junção de movimentos sequencializados e programados organizados sincronizados, né? Então pra tudo isso acontecer é necessário ter ali um código um conhecimento que vai ser transmitido pra essa parte motora, ok? Então como uma criança aprende a falar? Ela aprende a falar através do modelo, né? Então é necessário que essa criança receba modelos pra conseguir o que? Aprender a falar, né? Então o modelo e esse modelo vai depender de todo o sistema linguístico e não só de fato da fala, então já pensando nisso, na prática clínica fomos, nós precisamos saber explicar para os pais essa questão de modelo, né? como que os pais estão dando modelo pra criança, esse modelo de fala, eles estão valorizando muito mais a forma do que o conteúdo ou o conteúdo é o mais importante, então tudo na prática clínica quando a gente já pensa nesse estágio dois, em que nós vamos ensinar uma criança a falar, a gente parte daqui do modelo, como essa criança está recebendo o modelo, por quê? porque nós sabemos que para alcançar a criança uma mudança intrínseca nela, um novo aprendizado ou adquirir um aprendizado, nós vamos precisar antes modificar o quê? O meio, porque o meio vão ser as experiências que essa criança vai receber, então a gente precisa saber como ela está recebendo, como nós vamos modificar pra ver como ela vai responder, porque aí de fato a gente vai se nortear pelas respostas dela, então na prática clínica eu sempre inicio por fazer modificações no meio da criança, quando eu falo meio é casa, é rotina, é saber quem está com essa criança, porque aí eu vou iniciar o meu planejamento terapêutico de ensinar essa criança a falar primeiro através do modelo que ela está recebendo lá na casa dela no dia a dia e isso não acontece em uma sessão ou no final da sessão por isso que eu atendo junto com os pais porque o modelo ele é o que vai ajudar essa criança a modificar as respostas faz sentido isso pra vocês? porque às vezes você está lá com uma criança tentando na sua sessão com ela com ela com ela mas o modelo lá na casa dela o modelo no dia a dia ele não está somando com a sua terapia ele não está ajudando está diferente ou então não está suficiente para essa criança ele não está bom certo então a sua terapia vai muito lenta dependendo do quanto que essa criança tem de comprometimento certo então tem casos que se a gente trabalhar só com a criança dá super certo dá umas diquinhas para os pais ok sim mas se você pega uma criança com mais necessidades complexas de comunicação com mais questões nesse desenvolvimento global o seu trabalho precisa ser antes de tudo de modificar aí o meio dessa criança tá bom então através do modelo porque o modelo vai entrar na cabecinha dessa criança né através do que a gente falou no pilar 1 através das experiências tal e vão gerar nessa criança memórias certo então modelo memória ok para uma criança aprender a falar é necessário que ela tenha memória porque a fala depende da linguagem e a linguagem depende da memória né e a memória é uma habilidade cognitiva ok então assim como a criança armazenou todas as outras experiências que ela viveu e que ela vive ali no pilar 1 que a gente já conversou aqui quando a gente vai para a fala e para a linguagem ela tem que ter essa capacidade de memória então se a gente modifica o modelo e é uma criança que não tem dificuldade de memória ela avança agora uma criança que a gente melhora a forma desse modelo ser apresentado para a criança mas ela tem uma dificuldade ali de memória de fazer associações de processar rapidamente nós vamos precisar pensar em estratégias de fala e linguagem que vão envolver muito mais questões de memória do que questões mesmo de dar o modelo de fala o modelo da parte sintática de regra entende ou de vocabulário às vezes você está ali querendo que uma criança faça aquisição de vocabulários novos mas ela tem uma dificuldade de memória então dentro desses vocabulários que você vai separar para a sua terapia de fala e linguagem o seu objetivo específico tem que ser melhorar a memória dessa criança certo então dentro da sua estratégia o recurso são as figuras o recurso são os objetos concretos certo mas o objetivo específico é melhorar a memória dessa criança e aí você como fono precisa entender sobre os tipos de memória então aqui eu já quero saber de vocês fonos vocês sabem explicar direitinho vocês sabem assim rapidamente desenhar o sistema da memória como que está quero saber a Suza o curso é maravilhoso somou na minha vida profissional ô Suza muito obrigada fico feliz demais obrigada pela confiança tá bom terapia centrada na família isso 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 mesmo pra começar esse pilar do modelo né melhorar porque dentro do modelo a gente sabe como uma criança aprende né e como uma criança fala tem que aprender pra falar então sempre focar primeiro no modelo pra depois a gente começar e pensar na capacidade de memória então aqui na memória o que que vocês tem pra me dizer como que tá aí o conhecimento de vocês as dúvidas sobre a memória bora gente me responde memória que nota hoje vocês dariam pro conhecimento de memória de vocês pro conhecimento que vocês têm em criar estratégias que estimulam aí a memória ou que potencializam a memória da criança não consegui ver tudo a Tati que falou então bora vamos lá dê uma nota vocês não precisam responder nada pense aí e me põe aqui nos comentários que nota vocês se dão certo pro quanto que vocês conseguem criar estratégias com objetivos de estimular a memória com objetivos voltado para a memória vamos de 0 a 10 porque às vezes eu já vou pro próximo tópico se tá tudo bem aí nessa parte pra vocês se vocês já conseguem pensar em estratégias de memória muito bem dentro da linguagem da fala 5 a Aninha respondeu isso Aninha responde pra eu poder saber por onde que eu posso começar explicar isso pra vocês a Bárbara 7 a Damiana eu sou aluna de Fonoaudiologia e quero fazer o seu curso a Nájila 8 quero saber estratégias certo então pra gente saber estratégias o primeiro ponto é a gente entender né dentro dessas questões de memória o que nós vamos trabalhar dentro da nossa estratégia porque como eu disse um recurso um recurso certo eu posso trabalhar com ele de diversas formas então pensando na memória né nós temos aí a memória de curto prazo certo a memória de longo prazo ok e dentro dessas duas memórias vão ter aí a memória operacional a memória de trabalho né que depende muito dessa memória de curto prazo memória de curto prazo ali ela já está sendo e já está sendo exigido dela uma operação mental né então a memória de curto prazo ela precisa fazer operações mentais certo e decidir se vai mandar isso pra caixinha lá de longo prazo ou não ok então as memórias de curto prazo elas são a porta que vai fazer uma criança armazenar o conteúdo então se uma criança ela tem dificuldade na memória e ela precisa aprender vocabulários o primeiro ponto é você trabalhar a memória de curto prazo né pra que ela viva experiências diferentes marcantes que sejam muito significativas pra ela pra que essas experiências sejam armazenadas lá na memória de longo prazo e na memória de longo prazo essa memória de longo prazo ela vai estar sendo ali sempre trabalhada na questão de resgate de associação né então essas duas memórias elas precisam estar sempre se juntando uma depende da outra se eu tenho dificuldade na minha memória de curto prazo a memória de longo prazo não vai ser abastecida não vai crescer e eu não vou aprender ok é uma das questões que mais aí prejudicam e faz uma pessoa ter deficiência intelectual é a capacidade de memorizar e de processar rapidamente essas questões que vem ali rápido e ela precisa fazer associações ok então uma pessoa que tem uma deficiência intelectual que tem uma dificuldade de memória de curto prazo a memória de longo prazo ou seja o conhecimento dessa pessoa e dessa criança vai ficando vazio ok agora se a gente melhora como essa criança processa as informações de curto prazo ou ela não tem tanta dificuldade na habilidade de curto prazo desde que todo o sistema de alerta dela esteja bom vou falar por mim medicada medicada eu não tenho dificuldade de aprender então assim tudo que eu percorri na minha vida até aqui as coisas que eu mais sei são relacionadas a fala e a linguagem e a fonodiologia foram estudos fáceis não eu sempre precisei me esforçar muito na questão de repetição de fazer mapa mental de falar na frente do espelho só que tem uma coisa eu amo eu sempre gostei isso sempre fez sentido pra mim a matemática não como eu já disse então minha memória de curto prazo pra matemática ó isso chegava e eu não ia pra memória de longo prazo entende agora existe a dificuldade de evocação certo de resgatar da memória o que tá ali guardadinho e algumas crianças principalmente crianças com TDL que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem são crianças que apresentam essa dificuldade específica na memória de longo prazo elas não conseguem realizar associações rápidas e evocar num tempo determinado as informações determinado pra que pra dialogar pra dar uma resposta pra conseguir compreender rapidamente o que tá sendo ali exposto e ela está vivendo então uma criança com TDL ela não tem uma deficiência intelectual ela aprende as coisas vão lá pra memória de longo prazo só que quando ela precisa manipular essas informações em um tempo adequado ela falha e aí é por isso que muitas vezes uma criança com TDL ela não consegue fazer interpretação do contexto ela não consegue entender as coisas ela não consegue manter o diálogo por conta dessa dificuldade de memória de longo prazo consegui ajudar um pouquinho aqui então nas estratégias terapêuticas com o seu recurso com as coisas que você vai trabalhar você na sua criança vai trabalhar muito mais essa memória de curto prazo ou a memória associativa e de resgate esse é o primeiro ponto aí que você já precisa saber responder e enfim já tem que estar por dentro pra fazer as suas estratégias terapêuticas tá bom depois outra capacidade habilidade que a criança precisa ter para aprender a falar é a compreensão né então veja bem depende do modelo depende do sistema aí de memória e da compreensão essa compreensão é a linguagem receptiva né essa criança ela precisa estar atenta e aprendendo todo o sistema que ela faz parte aí da linguagem vou dar um exemplo se nós formos agora para um outro país que a gente não domina a língua nós vamos receber o modelo nós vamos ter uma memória só que nós não vamos compreender nada por quê porque aquele sistema aquele código não faz sentido pra gente então a gente não vai compreender né então uma criança que tem dificuldade em compreensão é uma criança que ela entende parte das coisas ela entende parte das informações ela não fecha certo ou então ela entende uma outra coisa ou então ela não entende por exemplo uma criança que tem dificuldade em prosódia uma criança que tem dificuldade em entender a intenção de fala das pessoas ok porque aí nessa parte da linguagem receptiva a gente precisa entender das habilidades de receber de processar as informações não verbais e as verbais então aqui também já muda muita coisa na nossa estratégia de fala e linguagem então por exemplo uma criança que tem dificuldade de compreensão você precisa entender o que que ela entende da linguagem aí não verbal ou seja das expressões dos gestos da intenção do que tá acontecendo onde ela está né então a gente trabalha primeiro esses aspectos não verbais esses aspectos muito mais é abstratos vamos dizer assim no sentido de emoção no sentido de desenho no sentido mais figurado até porque uma criança antes de aprender a falar mamãe antes de aprender a falar bola ela aprende o que ela aprende a interpretar as emoções das pessoas então mesmo que uma criança não fala ela sabe quando a mãe está brava ela sabe quando alguém está mandando ela fazer alguma coisa tudo isso acontece pela compreensão não verbal pela compreensão ali do sistema que faz toda parte do hemisfério direito ok então quando uma criança começa a aprender sobre vocabulário que é a semântica quando uma criança começa a aprender sobre a sintaxe ali tudo já está exigindo dela um conhecimento das regras da língua tá conjugações de verbos de tempo de substantivos interligados com outro né então ali vai havendo o que uma expansão de conhecimento dessa língua e isso também é importantíssimo vocês fono nós fonoaudiólogos sabermos porque por exemplo se você atende uma criança com 4 anos e você quer trabalhar a estruturação de frase com essa criança né você já quer que ela forme frases conjugando os verbos 4 anos não vamos pensar na criança com 5 né você quer melhorar a narrativa dela você quer melhorar essa manutenção de diálogo você quer inclusive melhorar o sistema fonológico dela antes de tudo você precisa pensar nessa compreensão que ela tem do sistema não verbal dos símbolos das regras certo não verbais ok porque aí você já vai ver o tempo em que ela leva para processar essas informações que não estão diretamente relacionadas ainda com o código e depois você precisa ver o quanto que ela compreende antes de trabalhar isso na fala ok então dentro de terapia fonológica por exemplo eu sempre vou trabalhar primeiro a parte sintática parte dessa receptividade da criança como um todo certo e não só pensando naquele fonema porque o fonema dentro de uma frase vocês concordam que muda completamente o significado o conteúdo então antes de eu pensar e ensinar um ponto e modo fonológico para uma criança eu vou pensar se ela percebe o conteúdo o quanto que esse conteúdo modifica quando a gente modifica um som né então isso precisa antes acontecer se você vai aprender um inglês como que hoje geralmente é o sistema de aprendizado em escolas de inglês método de conversação não é dentro do método de conversação ali a gente vai trabalhando a nossa escuta e a gente vai praticando ok e aí junto com isso o que a gente tem que ter intenção e repetição e aí de fato a gente entra nas outras habilidades e nos outros aspectos que dependem do modelo da memória e da compreensão certo essa intenção já vai mais para a parte motora já vai mais para a parte de ideação de planejar uma ação de tomada de decisão né então se você atende uma criança que recebe bem o modelo que tem memória que compreende as coisas mas é uma criança que demora para responder é uma criança que não consegue rapidamente demonstrar intenção em responder certo você tem ali uma grande dificuldade nessa principal habilidade que é necessária para falar né então uma criança que tem um transtorno motor de fala a gente precisa ver a intenção que ela tem em se comunicar não é nem falar ainda por quê? porque essa intenção começa com a linguagem expressiva então como uma criança aprende a falar através da linguagem através da linguagem receptiva e expressiva porque dentro do modelo que essa criança vai receber vocês concordam que ela vai receber interpretar por meio da linguagem expressiva do outro né a linguagem expressiva do outro vai ser a fala mas junto com essa fala o que tem que vir expressões gestos porque é isso que vai ajudar a criança a compreender melhor não é e nós o tempo todo estamos fazendo essa associação do receptivo com o expressivo não é e não só da fala principalmente então por meio da prosódia das pausas da entonação das expressões dos gestos a gente consegue de fala deu uma bloqueada aqui né da pessoa então a mesma coisa é a criança a criança tem que ter intenção em aprender com o outro e essa intenção ela já começa na comunicação não verbal e na imitação né aí vem o contato visual tudo mas você vai ver essa intenção na sua criança e nas suas estratégias terapêuticas através aí da linguagem expressiva da criança e da imitação por isso que quando você quer que uma criança aprenda a falar você já não pode começar dando um monte de modelo de fala pra ela antes você precisa ver como que tá a parte de imitação não verbal né e depois a imitação verbal porque aí quando a gente entra na parte de imitação também tem essas questões a sua criança ela tá muito mais na parte de imitação não verbal ou ela ainda nem tem essa imitação não verbal ou ela já está aí começando a imitação verbal né mesmo que ainda não seja essa imitação puramente verbal mas como que tá já esse desenvolvimento aí sonoro da criança né motor isso já é assim o recheio de uma terapia de fala mesmo aí nisso a gente já sai um pouco da linguagem e começa já ir pra parte mais de movimentos ok e dentro do cérebro da criança a linguagem receptiva compreensiva vai depender muito mais ali da parte temporal do cérebro quando a gente fala de fala isso já está acontecendo muito mais na parte ali motora do frontal e é a parte frontal do cérebro que faz toda a questão de função executiva então falar depende também das funções executivas certo depende de uma programação motora de uma sequencialização mas também depende de habilidades executivas então para uma criança aprender a falar nós temos que partir destes pilares porque às vezes você já está querendo que uma criança faça repetição porque a gente sabe que dentro do modelo de terapia de fala a principal e a que mais ajuda a criança é o modelo por repetição né só que se você está ali numa terapia de modelo de repetição mas essa criança tem muita dificuldade de intenção e tem muita dificuldade de compreensão essa criança vai pegar a versão de você né então já deixo aqui para vocês pensarem no quanto que as crianças os pacientes de vocês estão aí na prática clínica motivados porque às vezes vocês estão exigindo um pouquinho mais enquanto precisaríamos voltar e estimular algumas habilidades base para dar uma funcionalidade melhor para essa criança enfim uma hora explicando então sobre essas questões e aí agora eu quero saber as dúvidas se vocês conseguiram entender um pouquinho mais uma hora falando hein vocês nem perguntaram tanto foi difícil o conteúdo foi fácil tem algum caso clínico que vocês gostariam de compartilhar eu vou deixar a live salva gostaria que vocês comentassem lá tá bom o que que vocês aprenderam o que que vocês gostaram ou que vocês já sabiam também né acho que quando a gente ouve uma pessoa falando algo que a gente já sabe que a gente faz é muito legal também porque mostra que nós estamos no caminho certo e é isso que eu quero aqui com vocês que vocês sintam que vocês estão no caminho certo né certo show de aula maravilhosa arrasou o prof do meu coração ô gente obrigada pelos elogios mas eu quero saber se vocês tem algum caso clínico se vocês estão passando por alguma dificuldade na prática clínica tudo certo estão fazendo tudo direitinho são todas as alunas do meu curso hein a Yolanda a Yolanda eu não sei se é aluna do curso nem a Damiana mas a Lu é estou com muitas crianças com dificuldades na fala somente tem linguagem em gestos inicialmente o que devo fazer eu acho que é a Sam né então ó crianças com dificuldades na fala somente tem linguagem em gestos ok então ou seja tem uma linguagem aí não verbal né essa criança tem ideação essa criança tem resposta rápida mesmo que essa criança não fala ainda ela tenta manter a interação com as condições que ela tem pra você saber isso você precisa modificar o modelo porque muitas crianças com dificuldades na fala elas por não terem o modelo que os pais usam e que as pessoas querem essa criança acaba ficando mais infantilizada ela acaba não expressando tanto esses gestos tá então criança que tem dificuldade de fala a gente precisa potencializar essa comunicação não verbal pra haver manutenção da comunicação esse é o primeiro ponto que você precisa buscar na sua terapia né o segundo ponto é junto com essa comunicação de gestos o quanto que essa criança tem percepção de fala mas fala ainda sem significado ok porque aí a gente volta lá no início como a fala acontece a fala acontece primeiro por onde pelo choro pela emissão de sons de vogais não é balbucios jargão então tudo isso já é fala certo só que ainda não é uma fala aperfeiçoada e com significado então uma criança que não fala de alguma forma ela precisa emitir sons porque aí de fato a gente vai ver como que tá toda essa junção da base das estruturas que fazem a fala acontecer tá que vai ser a respiração a afonação a articulação a prosódia a ressonância né então quando você já tá tudo isso que eu falei você vai começar a potencializar essa saída de som da criança essa imitação e aí você precisa ver onde que tá a base ali que ela não tá conseguindo ela não tá conseguindo juntar a respiração com a afonação por exemplo ela não faz nem ah ela não faz nem é ela não faz iiii ela não faz que som que essa criança faz né aí essa é uma outra pergunta e causa que você tem que buscar aí na sua prática clínica antes de pensar em fala você precisa pensar no que essa criança consegue fazer de som tá se uma criança já fala mas fala muito pouquinho aí você já tem que ver a nível de fala fala o que ela consegue mas pense sempre em som em sequência de sons o que que ela faz e através disso você vai potencializando esse desenvolvimento tá bom dentro do curso de fala e linguagem infantil a gente tem conteúdo sobre isso dentro da comunidade também e agora pra não pra nova turma porque a gente vai fazer algo bem especial dentro do curso de fala e linguagem infantil vão haver muitas aulas e conteúdos novos que eu quero trazer bem de forma profunda dentro destas questões de habilidades cognitivas fala e transtornos do neurodesenvolvimento tá bom eu sou a Fono Blá ô Manu muito obrigada a Michelle mandou um caso aqui pra gente poder terminar quatro anos linguagem ok posteriormente quase todos os fonemas interage cem por cento compreende tudo às vezes repete certo mas na fala encadeada desorganiza tudo tô trabalhando mais motora mas tá demorando então só de você falar que na fala encadeada essa criança desorganiza tudo isso realmente é uma questão motora de fala né porque conforme a palavra aumenta que é mais exigido dessa criança programação de movimentos né antecipatórios ela vai se desorganizar toda então eu precisaria ver Michelle como que você tá trabalhando não sei se você faz parte da comunidade do curso eu sei que a gente tá sempre conversando no Insta né então eu precisaria primeiro saber como que você tá trabalhando pra te ajudar a potencializar melhor tá esse caso aí eu eu posso te ajudar assim me chama que a gente vê tá bom primeiro já que você tá trabalhando base motor então eu preciso saber como você tá trabalhando tá bom qual curso indico para qual curso você indica pra mim que estou iniciando Yolanda Yolanda vai ter no mês que vem né uma nova turma do curso de fala e linguagem infantil é um curso muito completo certo com avaliação com parte de terapia ideias de atividades então é um curso muito completo ok mas se você quiser algo já rápido que te ajuda na prática clínica a comunidade que é um canal de assinatura também vai te ajudar tá bom a comunidade é algo que você já assina e já pode entrar e já adquirir vários conteúdos que vão te ajudar na prática clínica com raciocínio clínico tá bom então gente um beijo foi muito bom estar com vocês um pouquinho mais tá nos vemos aí na próxima quarta-feira o tema vai ser semântica e sintaxe como criar estratégias para estas habilidades de linguagem tá bom um beijo até mais tchau